Bom, vamos adiante um outro destaque. Partidos de esquerda e ex-aliados de Jair Bolsonaro elaboram um super pedido de impeachment contra o presidente. O documento deverá apontar supostamente mais de 20 tipos de crime contra a lei de responsabilidade. Presidentes de PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania têm liderado as discussões. Mas, recentemente, desafetos de Bolsonaro, como os deputados Alexandre Frota e Joyce Hasselman, também se uniram ao projeto. O presidente já foi alvo de 121 pedidos de impeachment. Volto com você, Zé. Pois é, veja bem, já são os 121 pedidos de impeachment, não há um consenso entre eles, não há nada que una. E o impeachment, senhores, ele não é um ato simples, isto é, uma agressão tolerável pela Constituição à democracia. Por que eu digo isso? Porque o impeachment é um ato absurdamente grave, absurdamente grave. Está sendo popularizado no Brasil, quer dizer, o presidente entra, já tem uma ameaça de impeachment. E acha que é só Brasília? Não, isso se espalhou pelo Brasil inteiro. Um prefeito que não tenha apoio da Câmara de Vereadores corre o risco de impeachment. É preciso dar um freio nesse debate, porque o impeachment não tem nada no horizonte. Mas o simples debate, e esta é a intenção, o simples debate já provoca desgaste político e inquietação no governante. Seja ele presidente da República, governador e prefeito. Vou repetir, nas prefeituras, pelo Brasil afora, esse mal se alastrou, esse debate, esta ameaça, essa chantagem contra prefeitos. Não há no horizonte nada que possa indicar um processo de impeachment, nada. Não tem um crime praticado, não há maioria de votos no Congresso Nacional e não há apoio popular. Nada disso está no impeachment. Nem o PT quer o impeachment. É o que eles querem é fazer esse movimento aí. E vai... Gente, a Joyce e o outro deputado, eles foram eleitos pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Diga, Fiusa. É, não, são ociosos, né? Isso aí é um caso assim... A gente tem que entender que a política, né? Ela tem muitos desvios e atualmente a gente está num desvio muito complicado, que é o tipo de publicidade que você eventualmente consegue com um ato sem consistência, né? Com um ato sem consequência, né? Que você mesmo não acredita, né? Mas o tipo de publicidade que se tem hoje, você pode afetar, gritar uma coisa, etc. E tal, e ali capitalizar, né? Uma certa audiência em redes sociais, por exemplo. E você vai vivendo daquilo. Você vai vivendo daquela, entende? Daquele fisiologismo moral, né? Você vai fazendo ali aquela... Você afeta uma coisinha, você finge que é liberal. Depois você muda um pouquinho, você finge que é resistência ao autoritarismo, ao bicho papão. Aí depois você se junta com os outros para dizer que você não era tão esquerda, mas também não é tão direita. E assim você vai pegando uns trouxas ali e forma um certo balaio de apoio, o que é uma vida miserável, né? Uma vida sem nada dentro. Agora, além disso, esse tipo de ato ocioso aí, hoje em dia, consegue manchatinha, né? Consegue manchatinha na imprensa marrom, também que só pensa naquilo e tal. Então é isso, é um ato, é uma conjunção inútil, né? É que conta a história, é uma parte da história dessa política desviante, que não é política, que não é interesse público, né? Que não é tentativa de organizar nada, que é tentativa de viver disso aí. Agora são 7 horas e 55 minutos. Queremos ouvi-la também, Ana. Temos um minuto e meio. Vitor, olha, eu sempre costumo falar, né? A gente não está comparando os personagens Bolsonaro e Donald Trump, mas o cenário é muito parecido. Até 2020, nós vivemos aqui, desde 2016, a primeira tentativa de impeachment a Donald Trump já aconteceu em janeiro, aliás, em fevereiro de 2017, logo após a posse dele, em 20 de janeiro de 2017. E o mesmo caminho vai seguindo aí no Brasil, dessa oposição histérica, nada propositiva, infantil, imatura. Agora, Vitor, imagine se o presidente Jair Bolsonaro tivesse assinado, sem a lei específica, o contrato com a Pfizer lá atrás, onde a falácia impera aí na CPI de que poderíamos ter tido 130, 140 milhões de vacinas em dezembro do ano passado, que é uma mentira. Imagina se o presidente Jair Bolsonaro tivesse assinado aquele contrato lotado de cláusulas leoninas sem passar pelo Congresso. Imagina o barulho que isso causaria. Só lembrando também, Vitor, já falando em Pfizer, que o próprio CDC aqui nos Estados Unidos, essa semana vai fazer uma reunião de emergência, exatamente porque a segunda dose da vacina aplicada em jovens, principalmente meninos, os rapazes aí de 14, 15 anos até 19 anos, alguns casos de miocardite, eles estão com um número muito superior ao esperado, então o CDC vai fazer essa reunião agora e a OMS também aí deu uma atualizada na diretriz em relação à vacina da Covid para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. A própria OMS não recomenda a vacina para menores de 18 anos.